Então malta, após aquele vídeo que eu fiz a anunciar o nosso novo patrocinador aqui no canal que era a Prozis, que até nos deu um cupom de desconto Yuri10, em todas as compras que vocês coloquem Yuri10, dá-vos diretamente 10% de desconto. Muita malta perguntou qual era a minha suplementação, o que é que eu tomava. Ora, eu não sou assim muito chapacinho na suplementação, que também não sou um atleta a pontos de ser, sei lá, um profissional. Eu faço as coisas para mim, para me sentir bem, para melhorar a minha saúde e a minha performance como tal. Eu não tenho assim nenhuma regra nem nada assim de concreto. Lembrando sempre, para vocês fazerem as coisas corretamente é irem a um nutricionista, terem um personal trainer, alguém profissional e que perceba mesmo do que é que vos está a aconselhar. Blogs assim de internet e sites e vídeos de youtubers a ver com ginásio é bom, mas cuidado. Portanto, não tomem excessos, não façam as coisas que os outros fazem, procurem sempre adaptar a vocês. E é o que eu vos vou dizer agora, é o que é que eu estou a tomar agora, presentemente. Nesta altura, por norma, eu tomo sempre umas proteínas mais gordas, para me aumentar ligeiramente o peso, uma vez que a gente estamos no inverno, podemos encher um bocadinho a musculatura, para depois começar a cortar no verão. Não vai ser o caso, porque eu este verão deslechei-me um bocadinho e aumentei um pouco o peso e perdi um bocado de formas. Como tal, não vou agora ganhar peso. Vou tentar manter, ou subir ali ligeiramente, nada de especial, para depois, quando vier a altura do verão, a altura de começar a cortar, para me sentir melhor na praia, etc. Para me mais sentir bem, sentir-se mais rápido, leve, não ser um esforço tão agressivo. Mas vamos lá, aos meus suplementos que eu estou a tomar agora. Ora, proteínas. Proteínas. Eu gosto muito da marca X-Core, existem inúmeras marcas, eu habituei-me a tomar esta, desde que comecei a treinar, e gosto bastante desta marca. É uma proteínazinha de morango, que eu não deixo acabar a minha proteína, e esta é de baunilha. Costumo mandar vir de chocolate, agora vou mandar vir de baunilha, que vai ser a primeira vez que eu vou comer de baunilha. Normalmente é sempre morango de chocolate, morango de chocolate. Agora, uma vez que tenho o patrocínio, vou tentar explorar outros sabores, e outros suplementos. Mas esta aqui que eu vos vou mostrar é a minha base. Ora, depois, tomo aqui uns aminoácidos. Isto eu tomo durante o meu treino. Enchemos aqui de 30 ml, botamos na água, e eu vou bebendo durante o treino. Isto sabe a limão? Aminoácidos é sempre excelente, excelente para a recuperação muscular. E a gente vai treinando e eu vou bebendo aquilo. Eu gosto desta bebida. Lembrando também que eu vou deixar na descrição todos estes produtos para vocês irem ao site e consultarem, efetivamente, todas as características. Não vale a pena eu estar aqui a desbobinar o que é que um tem ou tem. Vocês vão e leem e veem se vos agrada. Outra coisa que eu também tomo bastante é BCAs. Para a recuperação muscular, para aguentar um pouco mais a performance, é bastante, bastante útil. Sistema imunitário também. Falando em sistema imunitário, glutamina. Fortalece o sistema imunitário, previne o catabolismo, faz bastante falta. Quando a gente faz assim muita dieta, poderemos perder alguma massa muscular com os treinos e as dietas. E este suplemento previnde ali aquela perda. Creatina. Por norma, este suplemento eu tomo mais quando quero aumentar peso e força. Ela dá-nos uma performance extra. Um ganho extra, nada. Não vamos aqui fazer 300 kg de uma vez. Mas, com a continuidade da toma de creatina, nota-se alguns ganhos a nível de força e a nível de volume intracelular. Depois, tenho aqui, para acabar, o meu multivitamínico. Lá está mais uma vez. Também quando a dieta aperta, ou quando a gente andamos aqui muito tempo em dieta, a faltar alguns alimentos, multivitamínico também faz sempre falta para termos no organismo as vitaminas que não vamos buscar aos alimentos. Uma vez que não comemos de tudo, quando estamos em dieta rigorosa, poderemos ter alguma carência ali de uma ou outra vitamina. E o multivitamínico aqui ajuda bastante. Então, malta, foi isto. Esta é a suplementação que eu vou tomar agora no próximo mês, mês e meio. Se quiserem que eu, quando fizer outra encomenda, vos mostre e vos vá mostrando o que é que eu vou tomando, digam-nos nos comentários que eu vou tentar abordar melhor esse tema. Digam-me também, se querem que eu fale de algum suplemento em específico, e eu tento arranjar pela Prozis e falar-vos só desse suplemento, se assim vocês o entenderem. Na descrição vai estar o meu Instagram, e eu agora vou carregar mais nessa parte do Instagram. Vou pôr mais fotos das minhas alimentações, fotos dos meus treinos, algumas fotos do meu corpo, quando começar a evoluir, vou pôr tudo lá no Instagram, de forma a vocês poderem acompanhar algumas papas e doces que eu faço com as proteínas. Eu não sou um pro, mas desarrasco-me nestas coisas. Vou pôr lá tudo. Sigam o Instagram, página do Facebook, e é isso. Fiquem bem, malta? Guys!